A paz do Senhor, meus irmãos, eu faço a vontade de Deus, né? Vocês veem meus vídeos aí, levando a palavra, meu testemunho, e as pessoas falam O sangue de Jesus Cristo tem poder Aí essa aqui, outra aqui, tá arrependido Satanás, e outra Isso é legião de demônio Meu irmão, até quando Jesus tava na terra, não agradou as pessoas, o que as pessoas falavam pra ele? Olha, ele tá tirando Deus de Beizebu, o que as pessoas falavam pra ele? Pessoal falavam tudo isso pra ele, pra Jesus, quando ele tava aqui na terra Olha, ele tá tirando Satanás da força do maligno, o pessoal não falava assim pra ele, quando ele tava aqui na terra Olha, ele tá tirando aí, ó, falava muito coisa pra ele Como diz a palavra do Senhor, Deus não agradou todo mundo aí, ó Quando ele faz a vontade de Deus, é assim, meus irmãos Olha, as pessoas falam Aí eu falei que quem tá comigo é maior Nunca perdeu uma batalha Rei dos reis, Senhor dos senhores Pessoal fica com raia Porque A árvore que dá fruto Sempre ela é pra ele deixar Mas eu não ligo pra isso não, o que as pessoas falam Não ligo não, irmão É porque eu faço é rir Porque eu tô agradando a Deus Estou agradando ao Senhor, meus irmãos Amém? Fica na paz do Senhor Fica na paz do Senhor Amém? Fica na paz do Senhor